O que é a gestão de Estado? É uma coisa que nós temos que dedicar pensamento ativo. Temos que pensar ativamente nisso. Deixem-me só fechar a porta que estou a ouvir barulho lá de fora. Epá, descansei pouco. Distraí-me na jogatana. Caramba, ando-me a distrair demasiado. Estou muito envolvido lá naquilo. Já, já, boa. Vê lá se queres puxar isso para baixo. A ver se isso não conhece. Estiveste bem, Carlos. Ficas assim, ficas aí. Senta-te aí, Carlos. E ficas a segurar nisso. Isso é que é, encostas-te assim, estás fisquinho e... Ah, ganda, Carlos, essa maior. Bom, dizia. Portanto, isto é... Na documentação, a minha intenção vai ser qual? Mostrar-vos, explicar porquê que vamos fazer estas transformações. Porque vamos fazer algumas transformações ao nosso software. E porquê que vamos fazê-las? Na minha opinião, o que aparece na documentação é um bocadinho prescritivo. E usa muitas vezes o rótulo da boa prática. E eu quero mostrar-vos que não é acerca apenas da boa prática. É acerca da correção. Está bem? Essa é a minha intenção aqui. Portanto, antes de mais, a única coisa que eu vou fazer é... Vamos escolher a implementação do Joke Screen. Relembrando o que é que nós tínhamos. O que nós tínhamos era isto. Vou pôr a correr, a app... Portanto, tínhamos um... Já temos a navegação implementada. Ok? Já temos... Já temos dois elementos por ecrã. Nomeadamente quais é que são? A Activity e... E o Screen. Portanto, o Composable raiz. E o que nós vamos fazer hoje é acrescentar um terceiro elemento. Deixem-me só aqui ir à procura. Onde é que eu tenho um? É isto. O que vamos fazer hoje é acrescentar um terceiro elemento. Portanto, nós temos a Activity. Temos aqui o Screen. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a propagar os eventos de navegação até aqui. Certo? Isto é a Activity. Portanto, nós fazemos o quê? Geramos no ecrã eventos de o utilizador quer navegar para outro ecrã. Lembram-se disso? Nomeadamente, o voo quer ir para a About Screen, quer navegar para trás. Esses eventos são propagados para a Activity, que depois é responsável por lidar com a navegação. Foi uma decisão de desenho. Já vos disse que isso é discutível, que existem outras formas de arquitetar a solução, nomeadamente, usando a ideia da Single Activity. Na minha opinião, reafirmo, esta abordagem ajuda-nos a separar e ajuda-nos a compreender a forma como lidar com o Estado. E vamos, aos poucos, compreender cada vez melhor isso que eu estou aqui a dizer. Portanto, dizia, os dados passam para baixo, para já não há dados a passar para baixo que não sejam os ângulos de evento. Portanto, os dados estão aqui. Ok? Qual é que é o problema disto? O problema é que eles já viram. Há uma reconfiguração, foi-se embora ao Estado. E porquê que se foi embora ao Estado? Porque o screen é descartado, a composição é descartada e afins. Antes disso, antes de voltar para ir a esta guerra, vou só fazer o seguinte. Isto é o que temos. Vou só pôr aqui um fabozinho. Ok? Em vez deste fetch it, vou lá pôr o fabo. Ou deixo assim, vou no fim. Desculpa, vou fora de script. Ah, damn it! Vamos fora de script. Portanto, vou já direito ao... à xixa. Ora, e a xixa é esta. Fetch it. Lock it. E agora, jokes tag. Compact view. Onde é que está a compact view? É isto. E agora aqui, quando faço isto, perde-se. Isto é mais conhecido. Portanto, vocês já sabem que isto acontece. Outra coisa que acontece, e que eu vou forçar agora, são dois aspectos. Este é o primeiro. E porquê que o Estado se perdeu? Porque estava armazenado, como nós vimos aqui. está na nossa competição. A activity vai-se embora, a competição vai-se embora, perde-se tudo. Ok? Outro aspecto que está aqui a acontecer é este. Vou ao nosso... Close other tabs. E isto está-me a chatear, este main activity. É já, refactor já. Olhei para ele várias vezes. Refactor, rename, joke activity. Vai andar. Ok? E então, dizia... Joke activity, portanto, o que eu vou fazer agora é aumentar o tempo que o Fakes Joke Service demora. Ele agora faz isto. Vou demorar um bocadinho mais. Em particular, vou fazer assim. Delay. Três segundos deve chegar. Ok? Vou demorar três segundos. E vou fazer exatamente a mesma coisa durante... Ah, vou pôr aqui uns logs nisto. Log, ponto V, tag, app tag, é tag. Agora aqui digo, before fetching quote, fetching quote. Isto é o serviço, está bem? Isto é fetching joke. E agora aqui... Ops. Falta porque eu vi lá e pareceu-me que já estava. E agora aqui... Joke... Fetched. Ok? 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 Então, dizia... Que a única coisa que eu fiz foi instrumentar o código para mostrar. Vou começar e buscar a piada. Demora um bocadinho, porque assimilar a rede do Isel, não é? Portanto, está demoradinho. Bastava fazer o pedido, não é? Portanto, estou a assimilar aqui. E a seguir a dizer que já tenho. Está bem? Às vezes já está aqui a piada. Não percebo. Ah, o durante. Isso é um fixo que vamos fazer à UI. Que é, enquanto estou a pedir, não deixo que haja botão. Ok? Depende do que é que eu quero fazer com eles. A resposta vai ser sempre aí, é depende. Uma das coisas que eu não quero fazer é, enquanto está a ser obtido, aceitar outro. Ok? E normalmente o que é que se faz? Inib-se a UI. E vamos fazer a seguir. Está bem? Ok? Portanto, agora o que é que eu quero mostrar? Quero mostrar isto. Estou a correr. E agora vamos ver aqui o log. Onde é que estás? Portanto, o que é que eu quero mostrar? Estão a ver? Fetchit. E vou rolar. O primeiro foi. Já tinham os dados? Reconfiguração. O segundo foi. Ainda não tenho os dados? E durante reconfiguração. Reparem. Nunca apareceu o jogo fetched. Porquê? Lembram-se? Porque foi cancelado o scope associado à composição. Isto é uma das virtudes de usar concorrência estruturada, de usar corretinas. Mas é exatamente esta. Antes, eu tinha que me preocupar com o cancelamento. Agora, o cancelamento está implícito no uso do scope. Ao fazer isto, em particular isto, deixa-me voltar aqui ao sítio, em particular isto, estou a vincular o scope àquela composição e, consequentemente, quando faço isto, estou a dizer, se o scope for cancelado, é cancelado a corretina. Que foi o que aconteceu. Está bem? Está claro para todos isto? Ok. Portanto, qual é que é o problema aqui que tenho? São dois, na verdade. O primeiro é que eu perco o Estado se já o tiver na mão. O segundo é que, epá, ainda estou na iminência de obter o Estado e o processo, o procedimento associado à obtenção do Estado é cancelado. Porque a composição foi-se embora. Portanto, eu quero algo que me sirva de dois propósitos. O primeiro, o de armazenar este Estado, mesmo durante a reconfiguração. Porque a reconfiguração é uma circunstância, não é resultado da experiência de utilização. Não. É uma circunstância, houve uma reconfiguração e os dados que eu lá tinha continuam a estar válidos. Ou então, eu iniciei o procedimento de obter esses dados e não quero que ele seja cancelado porque houve uma reconfiguração. Está bem? A solução para este tipo de abordagem... Ah, e já agora, estamos a falar de que Estado? Isto é Estado de Aplicação pertinente para este ecrã. Ou seja, elaborando, dizendo, Estado de Aplicação, não é Estado de Apresentação, é Estado de Aplicação, tanto que eu vou obtê-lo a partir da rede, vou buscá-lo a uma web API, certo? E que é relevante, é local a este ecrã. Está bem? Não quero guardar para todos os outros ecrãs acederem. Não. É local a este ecrã. Portanto, nesse contexto, uma solução para este problema é usar o ViewModel. Ok? Ora, usar um ViewModel, criar um ViewModel, é, no fundo, isto. É dizer o seguinte. Só para que percebam o código que eu vou fazer. Portanto, reparem, nós temos o Estado aqui no ecrã. Não pode ficar ali, já percebemos. Vou transportá-lo para aqui, para o ViewModel. Portanto, o nosso ViewModel é quem vai ter o Estado. O nosso VM. Vai ter o Estado e vai ter o quê? A operação que o produz. Portanto, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que, um, vou pegar aqui, retirar o Estado que estava aqui no ecrã e transportá-lo para ali. Ok? Aquele Mutable State. Estava aqui na raiz. Não. Vai para o ViewModel. Segundo, a operação que era chamada pelo screen, de vai buscar, se se lembrarem, está aqui, não é? Esta operação já não vai ser feita ali. Porquê? Porque já vimos que não dá para ser ali hospedada. Porque senão é cancelada na reconfiguração. Também não quero. Então vou puxá-la também para ali, para o ViewModel. Ok? Puxa-la também para aqui. Certo? Ok? Ok. E o ViewModel vai estar associado ao ViewModel? A Activity vai estar associada ao ViewModel e o screen está associado à Activity também. Para a Activity há aquele ViewModel. Qual é que é a ideia? A ideia é esta. Eu vou abrir aqui este link que eu acho que é esclarecedor. A ideia é esta. Está aqui. Já abri na outra turma. Vou-lhe aqui mostrar isto. Está quieto. Ora, o que é que nós temos aqui? À esquerda, uma sequência de acontecimentos na Activity. E à direita, os acontecimentos no ViewModel. Ok? O que está à esquerda é... OnCreate a dizer que a Activity foi criada. OnStart a dizer que está visível. Ainda não vos falei do OnResume, não é relevante para esta conversa. Quando há uma reconfiguração, o que é que acontece? O OnStop é chamado a dizer que vai ser escondida. E o OnDestroy a dizer que foi destruído. E agora recomeça. Isto é no âmbito da reconfiguração. Está bem? Aqui. Olha, eu vi o módulo que lhe está associado. Permanece. É o que a gente quer. A gente quer ter algo. Que seja... Portanto, queremos algo que seja estável durante a reconfiguração. Ok? Está bem? Ok. Estou a ver se aqui há alguma pergunta interessante. Ok. 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 Então, o ViewModel vira até o final da execução da função de finish? Diz, diz. Desculpa, desculpa. A função de finish corresponde à própria aplicação ser fechada? O finish... O finish... Quando é que acontece este finish? Não é? Quando... Imagina, eu tenho a Activity no topo do Backstack, que falámos na última aula. Se eu fizer back, aquela Activity é descartada. E, adagarrada a ela, vai o ViewModel. O ViewModel serve para sobreviver à Activity durante uma reconfiguração. Ok? Só para isso. Está? Deixa-me só aqui resolver, que a malta está imparável. Velha-me, Deus. Velha-me, Deus. Ok. Desculpa. Repete. A Activity representa um ecrã. Ok? A realização de trabalho paralelo não tem nada a ver com a Activity. É outra conversa. Ok? Certo. Certo. Não se foi. Não? Não. Estás a dizer é isto. Se eu estou a entender bem. Deixa-me arranjar aqui mais um bonequinho. Estás a dizer é isto. Deixe-me aqui publicar. Assim. Era uma vez a Activity do jogo. A Game. Que vem de outras equipes atrás. Às páginas tantas vais ao ecrã da balta. Exatamente. Navegas para aqui. A meio do jogo. A meio do jogo. Durante o jogo. O que é que aconteceu à Game Activity? Nada. Está no status top. Ok? Porquê? Porque não está visível. Mas e depois? Não é descartada? Não. Porquê que haveria de ser descartada? Eu disse que poderia ser descartada se estivesse num processo à parte. Mas isso é o discurso que tu tens que montar para não faltar a verdade. Agora, em rigor, na maior parte dos casos, o caso normal é que está tudo no mesmo processo e não. Não é descartada. Ok? E tu dizes. O que é que levaria a ser descartada? Imagina tu que estás a hospedar esta activity num processo e esta no outro. E o facto desta activity passar a estar escondida retirou destaque ao processo onde ela estava hospedada. E porque te retirou destaque ao processo significa que se houver necessidades e recursos, aquele processo é um candidato a ir à vida. que é, aliás, o que acontece? Quando nós... Imagina que estás a jogar e foste ao info activity. E estás aqui, não é? A info. E agora recebes um telefonema. E porque recebeste um telefonema, isto ficou escondido. Estás a fazer outra coisa. Este processo, o processo que hospede estas activities, perdeu destaque. E porque perdeu destaque, pode ser destruído. Pode-se perder o jogo, sim. Ok? Mas isto não tem nada a ver com quando eu tenho uma user task e a backstack e todos estão no mesmo processo, a gestão de recursos, a terminação do processo iniciada pelo sistema é feita ao nível do processo e, portanto, vai envolver tudo o que está na mesma user task. Se tudo estiver no mesmo stack. No mesmo processo. Ok? Deu para perceber? Portanto, agora o que é importante perceber é, elas estão, elas estão ambas, as activities estão ambas em memória. Enquanto há processo, elas existem. Certo? Deu para ter processo. Se deixar de existir processo, elas deixam de existir. Podem. Podem deixar de existir, exatamente. Se porventura este... Em que circunstância é que deixa de existir processo? Se esta activity estiver visível, não deixa de existir processo. Porque ela está visível é demasiado importante. Ok? Deu para perceber? Portanto, no modelo mental o que a gente agora precisa de perceber é, a activity continua lá, ela não se foi embora. Está bem? Em que circunstâncias é que ela pode ir embora? Naquelas que eu enunciei. Mas que não é o caso normal e que eu posso controlar como? Porque é que eu não ponho as activities em processos diferentes? Ponho tudo no mesmo. Ok? Mas se está tudo no mesmo, então... E esta está visível, então está tudo em memória. Sim. Ok? Está bem? Deu para perceber? Pronto. Boa. Portanto, continuando então. No caso, o que eu queria mesmo era arranjar um hospedeiro para a execução e para o Estado mais estável. Boa. Chama-se FIUMONDOM. O que eu vou fazer? Para fazer isto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que transportar o Estado para aqui e as operações para aqui. Ou seja, não é este que faz o uso do serviço. É este. Ok? Isto quer dizer o quê? Quero dizer que eu vou ter que propagar o evento de quero ir buscar a piada para cima, em vez de ser feito aqui. Ok? E tenho que pegar no Estado que estava aqui e passar para ali. É o que eu vou fazer. Vou-vos mostrar. Portanto, chego aqui e cá vai disto. É assim. Deixa-me ir vendo. Eu não vejo nada. Estou pitógica. Ok? Está-se bem. Já mandei o Totó à vida. Ok. Portanto, continuando então. Vou tratar de fazer isso. Bora lá. Vou criar o Vue Model, que eu vou chamar Joke Screen Vue Model. Diz, diz. Não é este que eu quero. Então, obrigado. O que eu quero fazer é New Kotlin Classified. Obrigado. A Joke Screen Vue Model. Muito bom. E o Joke Screen Vue Model é um Vue Model. Ser um Vue Model é derivar da classe Vue Model. Muito simples, mas do caraças. Para ouvir. Eu não vejo o Vue Model. Está muito associado ao... Sim, porque isto tem inspiração num padrão Model Vue Vue Model. Neste. Ok? Deixa-me arranjar aqui. Portanto, tradicionalmente isto tinha um nome diferente. Mas, constata-se que é boa ideia, em geral, ter uma abordagem do tipo. Eu tenho uma Vue. Tenho um Vue Model. E tenho o Model. E a relação entre estes três elementos... Isto é um padrão de desenho usado no âmbito de User Interfaces Gráficas. Em que tenho os dados. Isto aqui é o domínio. Representa o domínio. Isto que aqui está é o interlocutor do domínio, entre o domínio e as vistas. Portanto, é uma espécie de responsável pela obtenção dos dados a produzir para as vistas. Ok? E nesse sentido é exatamente o que o Vue Model vai ser também. Portanto, não é só uma questão de correção. É também uma questão de conveniência e de adesão ao padrão MVVM. Entend-se? É daí que vem o nome. Porque é inspirado no padrão Model Vue Vue Model. Está bem? Isto aparece também na documentação a granela. Eles já dizem... E dizem que é boa prática. Mas não é só acerca de ser boa prática. Acerca da estruturação. É acerca da correção. Como eu estava a tentar dizer. Portanto, então. Dizia. O que eu vou fazer a seguir é... Tenho aqui o Vue Model. E o que é que eu preciso trazer para aqui? A operação. Defectos. E os dados. Os dados é um var que é algo do tipo joke. Está muito bom. Não quer nada disto. E o joke é um nullable. Import joke. E eu vou pôr aqui um by mutable state. Mutable state of. Que começa com o null. Hoje já cá voltamos. Ok? Muito bom. Portanto, o que é que eu estou a fazer? Pronto. A pergunta é... Então e o remember? Não uso. Por que é que eu não uso o remember? Qual é o propósito? Lembram-se daquela... Fui chato que dói, não é? Pus o remember separadinho do mutable state. Porquê que eu fiz uma coisa dessas? Lembram-se? Não. O remember é uma função de memóization. O mutable state o que é que nos dá? Dá-nos estado mutável observável. Portanto, um placeholder de estado que quando é escrito gera notificações a dizer escreveram aqui. Isso é o placeholder. O remember serve para manter o placeholder o mesmo entre recomposições. É para me lembrar daquele placeholder. Porque se eu não puser aqui o remember, isto não funciona. E porquê que não funciona? Porque na recomposição ele cria um novo placeholder. E a gente não quer. Quer ter memóization. E daí o remember. Aqui não precisas de memóization. Porquê? Porque é estável. Certo? E portanto, larga o remember. Boa pergunta. Obrigado. Tá? Deu para perceber? Sim? Pronto. Continuando então. Aqui, o que é que eu faço? O joke screen view model tem isto. E agora o que é que eu tenho que pôr aqui? Tenho que pôr aqui a função. E a função é fetch quote. Fetch joke. Lá estou com o quote. É pá. Caramba. Parece que é parvo homem. Certo? Muito simples, mas do caraças. Isto aqui o que é que está a acontecer? Lembram-se? O service fetch... Isto é uma suspending function. Oh, isto é uma suspending function. Não podes chamar assim à maluca. Tem que chamar no âmbito de um scope. Tem que chamar no âmbito de uma corretinha. E a corretinha tem que estar sujeita a um scope. Qual é que é o scope mesmo bom? Queremos é este scope todo, não é? Porque este aqui é o mérito desta brincadeira. Então, isto é fácil. Chama-se few model scope. E launch. What? Faz lá a tua pergunta, Adolfo. Já não te lembras da pergunta da outra vez? Não. Qual é que é o dispatcher? Isto corre em que dispatcher? Realmente não é. Este dispatcher é o main dispatcher também. Que é o que dá jeito. Isto que aqui está, corre no main dispatcher. Que é o mesmo que dizer, corre no main thread. Ok? Que é o que dá jeito. Certo? Para não ter preocupações de thread safety. O pessoal tinha que ter preocupações de thread safety. E aqui, por acaso, este mutable state é thread safety. Está bem? Deu para perceber? Portanto, isto que aqui está, corre. O que quer dizer? Que se eu bloquear, se fizer aqui um thread slip, o que é que vai acontecer mesmo? Bloqueia isto tudo porque bloqueia a thread principal. Eu não posso bloquear a thread principal. Ah, mas o jogo vai demorar. É uma suspending function. Suspende. Não bloqueando. Ok? Está bem? Portanto, o que é que eu fiz? O delay. O delay suspende a corretina. Suspende. Não bloqueia. Não é a mesma coisa. Ok? Agora, vamos aqui ao... Isto que aqui está. A thread está disponível para executar outras corretinas. Durante o delay. Ok? Daqui ela está. Durante este delay, a thread que está a executar esta corretina fica disponível para executar outras corretinas. Esta foi suspensa, é retirada do escalonamento e é escalonada outra a existir. E, nomeadamente, está disponível para bombar os eventos da UI, se eles acontecerem. Ok? Está bem? Está? Perceberam? Pronto. Continuando, então. Peguei no estado, pôs lá. Peguei na operação que produz esse estado, pôs lá. Reparem no padrão. Não é elegante, mas é eficaz. Há vermos de melhorar isto. Alguém chama o fetch de jogo que se encarregue de publicar o resultado e por ali. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Vou usar isto. Vou usar o view model. Onde? Na activity. Como é que eu uso o view model na activity? Que claramente não posso instanciar, não posso criar uma nova instância. Porque senão derrota o propósito, não é? Eu gosto muito de fazer esta pergunta no teste. Oi? 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 Pergunta. Esta aqui. E o que é que está errado aqui? Ok? Reparem. Não há magia. Pelo menos... O que acontece? Pelo menos aqui, não é? Às vezes, às vezes... Reparem. Se eu fizer isto, o que acontece? Isto é um campo da classe. Se for criada uma nova instância, é criado um novo campo que é iniciado de novo. E, portanto, a instanciação acontece. Ponto final. Isto derrota a propósito. Não era nada disto que eu queria. Eu quero arranjar... O remember é para usar nas composições. Aqui não tenho hipótese. O que é que eu preciso? Algo semelhante. Algo que eu possa pedir. Olha, dá-me aí um objeto do tipo viewmódulo. Um viewmódulo. Se ainda não existir, podes criar um. Se já existir, dá-me esse. Ok? Uma espécie de remember. Uma espécie de memóization. Sim. Ok? Uma boa analogia. Ok? Então, é o que eu vou fazer. Epá, eu olho em frente e não vejo nada com os óculos. Caramba. Certo? É o que eu vou fazer. Como é que isso se faz? Muito simples. Mas do caraças. É assim. Está bem? É uma função de extensão. Que, no fundo, o que faz é isso mesmo. Vai à activity, ver se existe ou não já, para esta activity, vai ao repositório de viewmódulos e vai ver se já existe lá um objeto do tipo tal para esta activity e se existir, retorna a esse. Se não existir, cria um novo. E guarda lá. Está bem? Chama-se isso um viewmódulo store. Diz. Isso é magia? Não, porque isto é código simples de compreender. É um store que tem âmbito global onde é guardado estado que associa um objeto destes onde é guardado. É um contentor associativo que associa a este tipo de activity vários viewmódulos de acordo com o seu tipo. Cuidado. Porque eu não posso ter duas instâncias do mesmo tipo de viewmódulos assim. Isto dá azar. Ok? Só há um, porque não sei. É completamente não especificado. E não é interessante. Ok? Sim. No ano passado compliquei um bocadinho mais. E vou complicar um bocadinho mais porque é a minha natureza. Até porque eu não gosto nada de estar sempre... O que é que está aqui a acontecer? Eu estou a passar... Eu vou ter que passar o serviço aqui. E quantas mais funções eu tiver aqui, mais vezes ando a passar o serviço. Eu queria era passar o serviço aqui. Posso. Mas para isso tem que complicar esta história. Esta história aqui complica-se. Tem que explicar ao repositório de viewmódulos como é que se instancia um viewmódulo destes. Não é fácil. Não é nada do outro mundo. Eu especifico. Eu dou a Factory. Mas já lá vamos. Está bem? Já lá vamos. Está bem? Certo? Então devemos lá chegar. Para já. Vou viver com a inconveniência de ter que estar a passar... Ok? Ter que estar a passar sempre o serviço às funções do viewmódulo. Que é só um é igual. Aqui. Mas a gente depois resolve isso. Está bem? Bora lá dar os toques. Portanto, relembro. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar no... O estado veio para aqui. Quer dizer que eu à Activity tenho que passar este estado ao screen. Portanto, tenho que o tirar do screen. Portanto, vou tirá-lo do screen. Tirá-lo do screen é jogar fora. Não interessa. É passo aqui. Joke. Não é? Que é uma joke nulable. Isto. Assim, não é? E agora venho aqui e vejo o quê? Não é nada disto. É joke. Não é nada disto. OnClick. OnClick vai desaparecer. Porquê? Porque eu aqui já não lanço coisa nenhuma. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que avisar para cima. Oh, querem tirar isto daqui. Querem fazer um fetch. Então faço assim. OnFetch. Requested. É uma função. Muito bom. Serviço. Não preciso de serviço. Portanto, o que é que a gente está a ver? Que o nosso ecrã, aos poucos, está a se transformar em algo que, um, recebe os dados para mostrar, gera eventos com as intenções do utilizador. Estão a ver? Lá está, outra vez, o State Oisting levado até ao Composable Raiz. Ok? State Oisting. Oisting é a elevação. É a içar. Portanto, estamos a içar o Estado até para fora. No caso, empurrando para o viewmóvel. Não precisa também do scope. Não precisa do scope. Vai à vida. A andar. E só falta isto aqui. OnFetchRequested. Perceberam? Esta transformação. O que é que viemos para aqui? Sim? Sim? Não sejam tímidos. Já sabem. Está? Tranquilo? Está-se mesmo a ver o que é que vocês vão fazer na vossa aplicação agora. Puxa de um lado, leva para o outro. É isto. Mas se perceberam, vão ver que... E se respeitaram o que eu vos fui pedindo, vão ver que não é... São transformações de maior. Está bem? É tranquilo. Continua... Oi? O que é isto? Está aqui um erro. Um erro bacana. Isto. Ok? Joke Screen. Preview. Como é o de joke? Pode ser. Ah. Está bom. Joke. Estou a ouvir. Boa pergunta. Bora. Certo. Imaginem que nós queremos, neste caso, pôr um texto para fazer uma procura em esse... Essa lógica está para o próprio modo. Ok. Boa pergunta. Espera. Já percebi. Deixa-me arranjar um exemplo simples. Ok? Este. Vou pôr a correr. Está bem? Espera. Para pôr a correr, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que mandar isto à vida. Tenho que fazer... Deixa-me só concluir. Está bem? On Fetch Request. E agora aqui, tenho que fazer o quê? Tenho que fazer isto. Certo? Já agora, pego nisto e ponho aqui como uma dependência. Uou! Não é preciso gritar. Bacano! Não é preciso gritar. É um service que é igual a fake joke service. Está bem? E agora aqui, passo o service. E portanto, deixando-me só ver se isto vai funcionar de tudo maneirinho. Joke Screen, tal, passou. Ok. Joke Screen de View Model. Dá-me só um segundo, homem. Ok. Diz? Eu passei ou não passei? Não? Se calhar não. Se calhar não passei. Se calhar tens razão. Tens razão. Não, não passei não, senhora. Então, o que é que eu tenho que fazer? Joke? Só não aparecia nada, não é? E aqui é o quê? Reparem no seguinte. Outra pergunta que eu gosto muito de fazer. No teste. Ora, o que é que é isto? Ah, falta a ver. Ele está a sugerir, só que não está lá. Os meus olhos viam lá. Valeu-me Deus. Eu gosto muito de fazer esta pergunta. Isto é quase batota, não é? Funciona isto? Não devia? Grande resposta. Claro que não. Porquê? Porque não está dentro da composição. E, portanto, eu estou a ler o estado mutável, observável, fora da composição. E, desta forma, não estou a registrar o meu interesse que haja uma recomposição quando eu for alterado. Para que isto provoque a recomposição, ok? Tem que ser lido dentro da composição. E isto é uma composição. Muito bem. Deem uma palmada nas costas. Boa. Isso. Muito bem. Nas costas ele faz assim. Mas não interessa. Ele não sabe distinguir as costas do peito, mas consegue resolver isto. Isto é que me interessa aqui, ok? Ok? Boa resposta. É isso mesmo. São subtilezas que é tão fácil um gajo enganar-se, não é? E vocês já estão a ver com o teste. Eu sou macabro. Sou um bocadinho. Mas eu prometo que é fácil passar. Ora, ter 20, meus amigos. Só a gozar um bocadinho. Bom, deu para perceber a cena? Boa. Ok. Então vamos pôr isto a bombar. Portanto, são pequenas subtilezas que um tipo que revelam se a gente compreendeu ou não o modelo de programação. E daí eu estar a dizer boa. Significa que ele compreendeu. Tu fizeste uma pergunta e eu não me esqueci da tua pergunta. E a pergunta foi, então, mas ajude-me a perceber o que é que é estado, o que é que fica no ViewModel ou o que é que fica no outro lado. Vou pôr a correr. E vou imaginar uma circunstância. E vamos ver que isto está a funcionar. Isto está nos exames. É engenharia informática e computadores, homem. Vê-se logo. É só ferrugem. Isto é só ferrugem. Bora lá. Fetch it. E já vamos aqui mudar. Tal. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui. Imagina tu o seguinte. Por alguma razão estranha, apeteceu-me pôr aqui um botãozinho para expandir e contrair. Mostrar ou esconder a source. Ok? Isto. Ora aparece, ora não aparece, como mais aqui no botãozinho. Acontece muito nas listas em que eu posso expandir cada um dos elementos das listas. Isto é informação, que é de apresentação. Ok? Não é estado de aplicação. É estado de apresentação daquele ecrã. Isto que aqui está. É estado de aplicação. É fácil de distinguir, por exemplo, o estado de aplicação no vosso problema, não é? O jogo. O estado do jogo. Quem é que estava aqui que não foi nesta turma? Houve uma alta que achou que era boa ideia. Eu gostei também da ideia. de, na grelha do jogo, imaginem que é isto. Já que há a volta, apagar isto. Até uma vez a grelha do jogo, não é? E a malta achou boa ideia, quando se carrega aqui, não jogar imediatamente. Ficar assim a pescar, uma coisinha a pescar. Fica giro. Isto é estado de apresentação. Não é estado do jogo. Isto é acerca da experiência de utilização. Não é o viewmodel que é responsável por ele. Ok? Isto é estado de apresentação. Isto está na composição. Em estado associado à composição. Diz Adolfo. Percebeste? Percebido, mas... Já há mais perguntas aqui polémicas. É polémico isto? Espera aí. Respondi-te? Sim. Diz. Podia fazer assim, mas poderia associar a esse problema para buscar esse estado de viewmodel. Porquê? Porquê é que precisas dessa volta toda a ir até o viewmodel? Repara, uma coisa é a gente levar o estado para o viewmodel por necessidade. Ok? E a outra é, mas porquê é que eu hei de levar esse estado até o viewmodel? O viewmodel doesn't give... Só experiência de utilização. Como? Experiência de utilização. Só, pá, eu não fui, não me custei os homens à parede. Porquê é que estás a pôr isto aqui? Não. Acharam giro quando o primeiro toque, em vez de fazer a jogada, pôr a brilhar. Para quê? Porque como estamos a falar de um ecrã e de uma grelha potencialmente grande para pôr o ecrã disponível, esta é a minha interpretação. Não perguntei. Parece-me que colocar logo antes de pedir confirmação pode levar a jogadas erradas. E assim a ideia é, eu carrego aqui e fica a brilhar e é mesmo aqui. E se eu voltar a carregar no mesmo sítio é porque queria jogar ali. Portanto, estou a conseguir precisão a carregar. Se não, é porque sou fat finger e estou a carregar à toa em sítios. Presumo que tenha sido esta lógica. Eu não me perguntei aos homens. Ok? Presumo que tenha sido esta lógica. Eu achei giro. Achei uma cena gira. Mas a questão é que isto é estado de apresentação. É exclusivamente relacionado com a apresentação. Tu, tu, eu percebo que estás a fazer assim. Estas coisas, isto há subjetividade nisto. Ok? Obviamente que há subjetividade. Tu podes, podes às páginas tantas, concluir por força do teu desenho que isso faz mais sentido estar no biomólogo. Seja. Ok? Seja. A minha argumentação é, não simplifique no sentido de empurre tudo para o biomóvel ou empurre tudo para estado da composição. Porque é possível resolver o problema da reconfiguração usando o estado da composição como uma coisa que se chama remember-sevable. Alguns de vocês, se calhar, até já se cruzaram com isso. Mas o que eu estou a argumentar é outra coisa. Que isto não é um mero problema de preservação de estado. É uma questão de eu ter o estado e a computação que o obtém na mesma peça que sobreviva à reconfiguração. É este o meu argumento. E que agora manifesta-se de que forma? Manifesta-se nesta... Assim. Nós vamos melhorar este desenho. Este desenho não é ótimo. Não quero entrar em pormenores. Está bem? Mas isto aqui está rasgado. Conseguem perceber o que é que eu quero dizer com rasgado? Por um lado, eu aqui faço a chamada. Por outro, fico na expectativa que aqui seja produzido o resultado. Não é ideal. Ok? Idealmente eu faço uma chamada e a chamada traz o resultado de volta. No retorno. Isso é que é bonito. Eis que vos andamos a tentar convencer a uma data de tempo. Eis que agora aqui eu rasgo a API em dois momentos. O momento de vou iniciar a operação e o momento de vou publicar o seu resultado aqui. E quem chama, chama num momento e recolhe no outro. Isto não é ideal. E a gente vai resolver isto com flows. Está bem? Isso. Mas agora não. Agora vamos continuar assim. Agora, há subjetividade nisto. O que é preciso é percebermos, em cada momento, as consequências de uma escolha ou outra. Tu ias-me perguntar qualquer coisa. Pronto. Imagina-me. O quadradinho que está selecionado. Roda-se o ecrã perto. Aí usa-se o Rememberservable. Para salvar o estado de seleção da peça. Ok? Portanto, é para isso que serve o Rememberservable. Eu vou aí de arranjar um exemplo. Para mostrar. Ok? Mas como vocês percebem, conseguir pôr estas coisas todas no mesmo exemplo não é fácil. Porque tem que ser já uma coisa com alguma dimensão. No vosso caso, querem fazer isso? Isso é o estado de apresentação Rememberservable. Está bem? Está? Certo? Agora, há subjetividade nestas questões. O viewmodel é necessário para preservar. Até porque, por exemplo, no Rememberservable... Não. Eu vou falar disso com mais calma. Em particular, vou-vos falar dos bundles, vou-vos falar dos parcelables, e vou-vos mostrar quais é que são as consequências. O que é que é preciso para poder fazer, para guardar com o Rememberservable. Está bem? O contrato é o parcelable. Está bem? Ok? Sim. Ah, boa, boa, boa. Espera aí que está aqui um comentário bom. Deixa-me lá ver, homem. O meu prof diferenciava como local state e do viewmodel era upstate. Sim. Eu não lhe gosto de chamar local state. Por uma razão. É um bom comentário. Eu uso uma terminologia ligeiramente diferente. Uma designação diferente. Porque, pá, é o que faz sentido na minha cabeça. O que eu estou a tentar dizer é isto. É uma boa observação. E o que eu estou a tentar dizer é isto. O que é que é estado de aplicação? É tudo aquilo que transcende a UI. Ok? Por exemplo, o estado do jogo. O vosso estado do jogo é estado de aplicação. Certo? Mas imaginem o enunciado que eu estou a pedir, que é... Ambos jogam no mesmo device. Eu estou num ecrã, que é o ecrã do jogo, e o estado do jogo nunca sai deste ecrã. É estado de aplicação, mas é local ao ecrã. Portanto, não é de âmbito global. Certo? Exemplo. Outro exemplo. Eu estou também a pedir a lista dos jogos favoritos. Uma vez que o jogo seja salvo como um jogo favorito, ele vai passar a ser mostrado num ecrã que mostra a lista dos jogos favoritos. Eu vou fazer aqui o jogo do Gal, que é o mais simples que me ocorre, para montar estas peças todas. Está bem? Para vocês terem uma referência. E vou fazê-lo, já agora, usando Firestore. Portanto, não vou fazer com WebAPI. Está bem? O desenho com WebAPI é exclusivamente a malta que vai fazer com DAW. Mas não tem muitas diferenças. Depois vão ver. Mas dizia... A lista dos jogos favoritos é também estado de aplicação. Pode ou não ser relevante para mais do que um ecrã. Percebem? Portanto, eu tento distinguir por aí. Aqui, eu gosto de chamar-lhe de estado de apresentação, porque é relativo à experiência de utilização. É apenas. E se eu tivesse que desenhar aqui umas layers, a malta costuma organizar o software em camadas. E, provavelmente, vocês já fizeram esta conversa em DAW, não foi? O professor Pedro Félix já fez essa conversa. Eu também já vos disse que temos divergências em alguns aspectos. Um deles é este, que é a malta que gosta de desenhar as layers assim. Presentation. Presentation. Domain. E depois, aqui em baixo, data. Não é? Envolvendo a data access. Eu não gosto de desenhar assim. Fruto da minha experiência profissional, naturalmente. Eu gosto de desenhar assim. Era uma vez o domínio. E era uma vez a periferia. Ok? Isto é inspirado naquilo que se chama clean architecture, ou onion architecture, ou ports and adapters. A ideia é fundamentalmente a mesma. Mas, só para que percebam o que é que eu estou tendo a imaginar, para mim as layers não são assim. São concêntricas e o domínio está no centro. Dados é periferia, apresentação é periferia. Aqui é imutável, é funcional. Não há mutações. As mutações estão cá fora. Está bem? Isto é a minha forma de organizar o software. Isto que a gente vai fazer aqui. Está bem? Nesse contexto, nesse contexto, onde é que está o estado? O estado de aplicação está aqui. No domínio. O estado da UI. Oi! Está ali. Por isso é que eu fiz este desenho. Está bem? Na minha cabeça, o estado de apresentação é vive na periferia. E o estado de aplicação vive aqui. Ah, mas o estado de aplicação tem que ser armazenado de forma persistente. Muito bem. Nessa altura, transfiro para a periferia e guardo lá. Mas durante a execução ele está aqui. Perdoem-me se isto é esmagador. A gente está a, aos poucos, construir esta organização do software com o jogo do galo. Estou só a reagir à reação. Esta abordagem da separação entre lógica, dados e apresentação, portanto, contrato público, é uma lógica que é aplicável em muitas circunstâncias. O MVC é só mais um exemplo disso. Está bem? Beber água. Faz-me essa pergunta daqui a duas ou três semanas. Pode ser? Está bem? Pronto. Eu quero manter um domínio... Epá... Epá, duas ou três semanas. Está bem? Adiante. Eu, para mim, eu quero manter o domínio independente de quaisquer detalhes da periferia. E o que é que são os detalhes da periferia? São coisas que tenham efeitos. Guardar numa base de dados, ou base de dados, é um repositório de efeitos. Uma UI, é um efeitos. Portanto, eu quero tornar independente isto. Já agora, outra coisa que eu quero fazer aqui, que é o que é comum... Portanto, quero melhorar a testabilidade do software. Ok? Que é que o meu software seja facilmente testável. E para ser facilmente testável, o domínio... Há uma regra muito importante, que é a regra da dependência. Esta dependência é proibida. É proibido o domínio depender de qualquer artefacto da periferia. Proibido. Portanto, quer dizer que... Oh! Caramba! Quer dizer que sou um ganda totó. É o que quer dizer. Quer dizer que o domínio não depende de nada a não ser dele próprio. E o que é que depende... Quem é que depende de quem? A camada de apresentação depende desta. Os dados representem disto. É uma coisa que eu não consigo representar com esta organização. Porque aqui o domínio depende da data layer. E eu não gosto dessa ideia. Está bem? Pode ser muitas. E por isso é que eu te elenquei três variações. Clean Architecture, Portes and Adapters e Onion Architecture. Mas não quero entrar nesses detalhes. Por já, eu falei delas. Todas elas têm esta ideia em comum. Que é, o domínio é independente de qualquer aspecto da periferia. E porque não depende da periferia, não precisa ter estado mutável. Não precisa ter efeitos. Está bem? Ok? Mas esta conversa pode vir adiante quando eu conseguir materializar isto com um código à vossa frente. Que isto é bonito e a gente ver o código a aparecer. Está bem? É por isso que eu estou-te a pedir paciência para duas ou três semanas. Que é quando a gente já começou a fazer e vocês já conseguem ver. Para já, o que é que vocês precisam de garantir no vosso código? Que o vosso domínio não depende de nenhum artefacto que produza efeitos. Certo? Nenhum. Conseguiram fazer isso? O vosso domínio está independente das fronteiras do serviço, por exemplo? Da implementação está, não é? O serviço é uma entidade deste contexto, deste âmbito. Ou não é? É. A abstração, pelo menos. Eu volto lá à conversa. Está bem? Deixam-me começar a montar a solução. Acho que é mais eficaz a conversa. Ou então, imagina. É pá, mas eu estou aqui impedido que eu queria progredir e não queria estar a cair a estragar. A gente tem uma conversa na aula prática. Pode ser? Está bem? Pronto. Para encaminhar neste sentido. Em início de vício e em controles. Pronto. Mas isto estás a falar do back-end. O control era a apresentação. Para mim, muito claro. Ok? E eu sei que não organizaria um back-end como o Félix organizaria, pelos vistos. A julgar pelas conversas. mas com pequenas diferenças diferenças são subtis, homem não é diferenças de que eles não é, são subtis só que eu vou falar, eu estou a defender ideias que não são exatamente as dele e eu tenho que referir isso, é só isso é só isso, mais nada porque aliás é quarto semestre, homem, tem calma é só semestre de diferença se faz-me lembrar anedotas que não podem vir aqui desculpa, o meu cérebro agora passou-se diz lá o que é que estávamos a dizer, homem homem, está tudo certo, não há uma forma certa se tu me perguntares se formos olhar para a forma como eu faço software hoje e a forma como eu faço software não é preciso muito tempo, 6, 7 anos e é muito diferente porque nós andamos a experimentar ninguém sabe como é que se faz software se soubesse, não havia tantas teorias objeto-oriented programming, functional programming data-oriented programming, type-driven development test-driven development se a gente soubesse como é que funciona era assim e pronto certo? o problema é criar software é uma atividade fundamentalmente humana é acerca da nossa compreensão da solução e do problema isto é subjetivo quer dizer que a gente está a tentar arranjar a melhor maneira isto é um processo iterativo, incremental de ensaio e erro estás a ver? e portanto também vos faz bem passar pelas várias fases agora há uma coisa que a gente vos anda a dizer desde o primeiro semestre, lembram-se? e mutabilidade lembram-se? vamos lá fazer mutações com alguma prudência isso não foi por acaso se está aí por causa destas disciplinas aqui à frente fomos nós que peraí que isto não podemos deixar andar a malta a vida toda a fazer mutações a granel com os malucos e agora chegamos aqui à frente levam aqui à frente em TDS levam com jetpack com poucos e morrem porque não percebem nada daquilo porque isso é um efeito tremendo vocês é que já não se lembram mas primeiro que isto entre esta ideia de usar a mutabilidade não é evidente não é? portanto está tudo certo não tem mal fazem vão fazendo e vamos adequando vamos adaptando e vamos melhorando pronto às vezes melhoramos num sítio e perdemos noutro faz parte é mesmo assim ok? portanto e o que eu estou aqui a dizer é que eu estou também eu num processo de refinamento da minha forma de desenho e o meu target é este e os flows encaixam nisto que nem enginjas ou ainda mastigar isto há quase dois anos encaixam que nem enginjas nisto está bem? portanto tranquilo está? ok está bem? Lemons como é que é? estás bem? sim isto está muito diferente porque este modelo de programação que eu estou a apresentar é um modelo de programação que é o o mais recente portanto isto é eu costumo dizer eles chamam-lhe Modern Android Development Mad Skills se vocês andarem na navegação a navegar na documentação e virem Mad Mad de louco mesmo é uma brincadeira que eles fizeram é Modern Android Development a expansão do acrónimo Mad Skills portanto uma carrada de vídeos e de documentação Mad Skills Modern Android Development eu também quando estive na indústria eu estava a usar um modelo de programação clássico não este ok? portanto isto não foi há muito tempo foi há 5 anos portanto estamos a falar de mudanças significativas no modelo de programação Android nos últimos anos está bem? portanto faz parte a gente aqui como não tem que se preocupar com o legacy com o passado ignoramos completamente o resto e ficamos-nos só neste mas a conversa não fica só por aqui porque se eu tiver que conviver com outras realidades isto fica ainda mais difícil vamos avançar está bem? portanto fica mesmo agressivo ok pessoal? mas tranquilo estamos cá sem medos se fosse fácil não era preciso um curso superior não era preciso não era preciso se fosse fácil não era preciso ora bem então o que é que eu já fiz? falta testes que horas são? vale a Deus queremos ir almoçar mas não podemos ir almoçar sem fazer testes a isto ok esta conversa peço já desculpa à partida não é fácil está bem? portanto sei que vocês não falaram nisto em PC vou tentar explicar vamos ver se corre bem desculpa é um grande build-up e o caralho pronto já vão eu quero fazer testes antes de mais eu quero testar o quê? quero testar o ViewModel e posso testá-lo individualmente? posso ok? testar um ViewModel é fazer o quê? antes de mais o que é que há aqui para testar? digam-me lá o que é que há aqui para testar? a Joke já está tem aqui olha Joke Test está aqui eu quero isto isto e isto aqui fala do que é bom aqui eu quero testar cenas o que é que eu ponho aqui? diz? o que eu quero saber é se então mas isso é outra conversa isso é um teste à activity não é o ViewModel eu quero testar o ViewModel independentemente diz-lhes? mas isso não é testar o ViewModel isso é testar se a infraestrutura sabe o que é que é um ViewModel a resposta era fazer um FETS fazer uma reconfiguração e ver se mas isso é testar se a infraestrutura não isto aqui o que é que há aqui para testar? como assim? o serviço é outra coisa isto de fazer testes tem muito que se indica vocês sabem não é? já não é? é isto não é? chame FETS e ver se se mudou não chame FETS e ver se está nulo ver se no início está nulo se depois de carregar passado algum tempo está lá é isto não é? não mora só tudo o resto são testes de integração isso tudo são testes de integração que incluem entre outras coisas desconfiança relativamente ao chegar à infraestrutura estar a ser capaz de fazer o que é suposto ou não eu não preciso testar se houver um Model sobrevive a uma reconfiguração porque isso é uma promessa da framework quando nós fazemos testes isto não é fácil eu depois de fazer este teste eu fui falar com o Pedro Pereira a tentar perceber se isto fazia sentido não é fácil também ok? portanto sem dramas mas perceberam eu preciso testar o meu código e o meu código é só este e é o quê? começa a nulo e no fim depois de carregar não é depois de carregar desculpem depois de chamar o FETS de jogo se acontece alguma coisa bora testar isso ora ah deixem-me só dar um toque isto está horrível não é? quem é que é suposto alterar a joke? se deu launch é outra ideia I'm a rock mas eu não preciso isso é um detalhe eu não preciso saber se houve launch eu preciso saber é se houve publicação também se calhar faz sentido saber mas aí se eu retirar isto se eu retirar isto o compilador avisa-me reparem quando é que eu quero usar testes automáticos? sempre que o compilador não resolveu por mim porque se o compilador resolve top vocês sabem que eu sou big fan do static typing não é? por causa disto olha ali já não preciso testar se houve launch porque sem launch não há chamada a suspending function ok? em marroque portanto bora lá testar isto testar isto é fazer o quê? bom o que é isto? antes de mais já lá vou vamos fazer o teste? pá desculpa pá não é fácil isto não é uma conversa fácil ok? bora lá teste vê-se no início vê-se no início está lá no ah antes disso estou todo taralhoco mesmo estou mesmo taralhoco da cabeça isto é fome isto está horrível pá porquê que está horrível? quem é que escreve? quem é que escreve aqui? é só esta não é? então eu estou a deixar um var para fora numa propriedade pública que coisa deselegante não é? não é nada disso o que se faz é isto val joke é do tipo joke nullable e tem um get que retorna joke ok? e este? estou a ouvir? estou a ouvir? não podíamos pôr private set grande pergunta não podíamos pôr private set grande pergunta de que tipo é joke? de que tipo é isto? o que é que está? certo e tu estás a sugerir a isto deixa cá ver se calhar até podemos deixa-me pensar estás a dizer a isto deixa-me pensar é que o que tem a acontecer é um set velho que está ali no composto sim 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 eu estou a pensar noutra coisa desculpa o joke field como é que se diz isto? não sei sabem como é que se diz? peraí peraí pois não consigo não sei se tem sintaxe para isso está bem mas é que estão a dizer assim private set só private set sim sem destovar e agora aqui é joke nullable isto está certo deixa-me pensar se calhar não é? se calhar é isto mesmo que totó ora como estou a usar a delegação este joke não estou o problema a grande pergunta porque é que eu estava a pensar é porque o mutable isto aqui produz um mutable state que viabiliza a escrita mas eu quando estou a usar a delegação isso fica escondido na implementação e quer dizer que o contrato público é isto olha está bem vou comprar e depois vou pensar melhor para ver se há aqui alguma coisa que está a falhar mas compro boa portanto assim o que eu estou a dizer é que o set é privado já parece-me que está bem parece-me que está bem vou pensar melhor mas para já fica assim boa portanto já resolvemos e agora a seguir o próximo passo é vamos lá fazer estes testes chicavete perguntas ainda não sou avô mas para lá caminho mas para lá caminho não há de faltar muito espero eu ora bem início lida de jogo ouve mas arrebento contigo no FIFA se quiseres dou cabo de ti transformo-te num trapo bacana não duvides não duvides não sei não duvides não duvides o FCT ainda não tem desculpa estava divaguei divaguei estás a ver o jet bom divaguei inicialmente não é nada disto isto é ele já a dizer já a dizer the joke is null e portanto o que é que eu quero fazer quero arranjar o view model e para isso vou arranjar suit igual a joke screen view model a seguir instanciei o view model e agora o que é que eu quero fazer quero apenas olhar e ver se o que lá está é nulo ou não portanto faço um acerto a dizer não percebi não percebi não é preciso basta-me só fazer isto ainda não preciso acerto true joke move ok é capaz está bom certo acerto true é possível que haja aqui um acerto nulo não é ah agora acerto nulo tumba o que é que é isso ah not 100 não pá not nulo pá é tão menos tenho que fazer import está bom está bom digam digam acerto nulo acerto nulo é não liga estou a pensar na morte da bezerra existe ok existe existe e até podemos importar bibliotecas que me tornam estes acertos mais expressivos um exemplo como ocorre sempre é o olha ocorre-me sempre mas agora não me lembro é o não não já me lembro aqui por cá para já para já o que me importa é este é o teste que eu posso fazer vou correr ok ai vai entender a cena sabem como é que está aqui debaixo da língua não sai 10 minutos estou bem pressionado eu quero acabar isto achas que me vim começar a pobre eu muito bom é mais para a minha idade ainda não ainda não mas olha que depois vou lá portanto dizia ora bem acerto nulo muito bem passou nice vou comentar isto não é preciso não é preciso não é preciso ainda portanto aqui está certo o próximo o que é que eu preciso fazer a seguir o que eu preciso fazer a seguir é ora eu gostava de saber um teste possível é se o fetch de jogo está a chamar o serviço parece-me bem não é será que está a chamar o serviço bora ver teste fun fetch joke fetch joke calls service ah pá não diz nada de jeito está ataralhou o homem não sabe o que é não me sabe ajudar pronto tem calma eu ajudo-te certo o que é que isto aqui faz mesma história bai doé eu vou sempre escrever isto vou sempre instanciar então se vou sempre instanciar ponho aqui isto instancia por cada teste que é chamado volta a criar uma nova instância está bem sim não é preciso por cada teste é instanciado de novo está bem portanto está bom assim não percebi Carlos é só para não estar a escrever sempre a mesma coisa podia pôr no before o que eu estou a dizer eu estou a tirar proveito do facto de eu saber que e de estar especificado em JUnit 4 não sei das quantas que por cada execução de uma função de teste isto é descartado portanto a instância é descartada e é criada uma nova tirando partido disso uso está certo porque para poder ocorrer o teste eu tenho que instanciar são métodos de instância são funções de instância está bem só isso nada especial mas se isso causa transtorno põe dentro ou põe no before por hipótese está bem eu ponho ali é só instanciar o sut e agora fazer aqui de seguida de seguida não vou deixar assim vou deixar assim porque eu gosto dos 3 A's clares arrange act acerto em seguida eu quero verificar se é chamado ou não var service called called a false ops e a seguir o que é que eu faço faço o grande maluco no jet é o grande das malucas educação física diz o gajo portanto desculpem devagar var called igual a false ok o que é que eu quero fazer sut ponto quer chamar o fetch de jogo e quer passar como parâmetro o serviço passar o serviço vale-nos deus não é o serviço é o que é uma interface tem que passar isto tudo olha o gajo vale-nos deus não é toma alt enter import class alt enter import class alt enter import class pronto está bom não é está com bom aspecto passa-se o serviço e ele chama e agora chega aqui e o que é que eu tenho que fazer verificar se o que lá está já não é nulo não é antes disso vou só mandar executar isto 8 minutos valha-me deus é não é boa boa obrigado se afasta ou seja eu aqui só quero ver assert true assert true pronto assert true cold é isto não é boa e aqui quero fazer assert eu vou deixar sempre estas coisas e aqui act arrange e act eu vou deixar sempre isto só mesmo para para que por exaustão fique claro que aqueles são os 3 momentos da criação do teste em que eu penso tá bem vou deixar sempre aquilo agora vou correr bom começam já perguntas não é então mas espera aí isto é corrido uma cortina que é lançada no âmbito de caramba o que é que se passa para aqui não é vou correr os testes vou correr isto só para ver o que acontece começam as perguntas não é então mas como como assim aqui aconteceu isto olha test worker pergunta qual é que é o dispatcher que é usado para correr para lançar a cortina do viewmodel lembram-se é o main não é olha só logo aqui diz módulo 8 do main dispatcher é de fail tu initialize isto não há aqui nenhum main porque estamos nos testes não há main dispatcher ok tenho que arranjar um não tem problema eu estou a usar uma bibliotecazinha que dá suporte a essas coisas que é aqui não tem problema nenhum olha aqui é isto queres usar a cortina está bem ok acrescentas esta dependência agora chegas aqui e arranjas maneira de fazer set ao main dispatcher usando um dispatcher que é o que tu queres foi exatamente o que eu fiz aqui nesta rule se eu agora descomentar isto se eu descomentar isto ok vamos ver isto a bomba forte e feia tem ali uns mistérios não é? uns mistérios chatos mas já vamos ver e vou estou em cima da hora mas passou mas a tua pergunta aplica-se mas 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 então mas como é que calma portanto o que é que eu fiz o que é que é uma rule uma rule é já ouviram falar das rules no âmbito de JUnit é uma forma de especificar o que é que eu quero que aconteça antes e depois de cada teste ok no caso o que é que eu fiz fiz antes set main com este dispatcher depois reset main ok no fundo o que é que eu estou a dizer estou a configurar o dispatcher para a execução dos testes o main dispatcher para a execução dos testes quando eu vi o model scope lançar vai usar este dispatcher foi feito aqui este dispatcher foi o que eu passei comparando e eu escolhi passar comparando este unconfined test dispatcher o que é que isto quer dizer e agora vamos ler eu vou sublinhar a parte da documentação que me interessa ok isto é um dispatcher mas que tem uma característica muito interessante que é isto quer dizer que é lançado aquele launch é executado de forma eager ou seja logo e portanto eu sei que porque estou a usar o unconfined test dispatcher aqui não só há um main dispatcher no teste como esse main dispatcher garante que este launch isto é logo executado ok logo porque é top level logo aquelas mas como é eu controlo as circunstâncias de execução por via do dispatcher que tu usas é uma conclusão estava a dizer eu estou a conseguir controlar as circunstâncias de execução do teste e portanto não fico preocupado com as questões de temporização que o teu colega estava aqui a sugerir que podiam ocorrer ok portanto porque só depois disto correr é que é que é que volta a executar este código aqui ok bom só mais um toque isto é horrível não é isto está feio que dói vou só usar um mock não é isto já fica mais bonito já agora val vou arranjar mock service service e termino está bem e depois publico isto tal como está mock é do tipo joke service assim e agora o que é que eu quero ponto vou copiar é mais fácil espera lá espera lá vai vai easy pira-te o objetivo é testar se o service foi chamado ou não não apenas ver a mudança de estado neste caso é ver se foi chamado e no caso sim foi a seguir o que é que eu quero ver também é a mudança de estado e já estou super pressionado pelo tempo mas também vou fazer isso portanto o que é que eu vou fazer vou aqui vou copiar vou copiar porque é que é um mock não é um spy se quer ver se foi chamado porque é que em vez de usar um mock não usa um spy não usa um spy deixem-me pensar eu quero verificar se foi chamado quer ver o que aconteceu não quer produzir não quer produzir não quer ser um motivo quero ver se foi chamado não quero ver se foi chamado e já agora dou a cola é que é o comportamento que eu pretendo já agora sim para dar uma das soluções agora sim eu diria que não há muita diferença entre um e o outro vou só muito rapidamente fazer isso que é concluir aqui e agora porque eu quero mostrar esta parte call verify call verify call every desculpem every e agora é fetch joke call answers é isto mesmo está bom ok pronto vamos já comer vamos já comer vamos já comer é isto que eu queria mostrar e agora aqui passo o service ok e agora aqui faço o acerto e o que é que eu quero fazer aqui call verify call verify o fetch joke exactly once está bem pronto não sei se já vos mostrei isto ou não mas queria mostrar o que eu estou a dizer é cria-se um mock que responde a cada chamada do fetch joke desta maneira ok e já agora porque é que tem este call é porque é dentro de uma corretina ainda não tinha mostrado nada disto pois não é porque é dentro de uma corretina call every call answers call verify o verify verifica-se se isto que aqui está foi chamado exatamente uma vez vou correr e vamos para o almoço está bem pessoal pá desculpem já passei a hora desculpem desculpem posso repetir as vezes tu quiseres o problema é que eu já estou sim porque os cause é imagina sim o que é cada um deles isto significa isto portanto no mock eu estou isto está a dizer para este mock que aqui está estou a especificar o seu comportamento para aquele mock que está a ser produzido e o seu comportamento é para cada chamada a fetch joke a resposta é esta e aqui verifica se isto e correu uma vez ok eu tenho que fazer uma bibliotecazinha de de mocking isto é lindo eu tenho que fazer uma treta destas isto é lindo não é? é mesmo impressionante tenho que fazer uma treta destas ainda não fiz o call é o que? isto é uma suspending function tem que ser chamado no âmbito de uma call retina e portanto o resto vem tudo por arrasto call 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 parece que ele diz a galinha fiquem bem está bem? vá bom almoço e aí vai